Olá, meninas! Hoje eu vim gravar o vídeo da bala desafio Super Limon E eu quero ver quem consegue chupar essa bala sem fazer nenhuma careta Vou desafiar vocês aí, vou fazer, vamos ver se eu vou conseguir E essa bala vocês encontram em lojas japonesas, né? Lojas japonesas que vendem produtos japonês Então, vai, eu vou abrir com vocês Ai, meu Deus Nossa, eu vou te ver Nossa, eu vou te ver Nossa, eu vou te ver Galera, eu não senti mal Agora vai ficando boa! Hum, que delícia! Ah, que delícia! Agora vai ficando boa! Eu não consegui, eu fiz careta Desafio vocês... Sobe mais um pouquinho Desafio vocês a fazer esse desafio da bala De japonês, e japonês inventam cada coisa Um big beijo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita E até o próximo vídeo, tchau!